Ela ama os maloqueiros, não liga pra grana, cola na favela, deita na minha cama, fica a noite inteira, suma da minha planta Ela não liga pra dinheiro, vive a vida solta, vive a vida toda, nessa vida louca Vai dar merda, vai dar merda Ó, ó, nem ali Não vai dar merda, papai, tá caixão fechado Eu tô fazendo esse aqui pra falar, agora vai entender o que eu vou interpretar Se liga no papo aos moleques de Londrina, é fato por quatro, então se liga, nós passa por cima Tu com o caminhão, né de flum, acabando contigo, ah, dane-se, eu sou meu inimigo, é Mas pode ir pra que eu vou seguindo na sessão, nesse prazer em São Paulo Até da vida que encomenda o próprio cachorro, mas não vai se ferrar pra lá, sabe qual que é No testa pé, então os moleques de candé, tendo parte sem a rima Manda aqui na disciplina, sua rima, só desanima, nem bota o clima pra cima Você é o otário, eu tô ligado que perante os nossos celebrários Eu não sou fário, você não falou nada, só minha poesia de quebrada Eu tô fazendo aquele rima que é caô, você é o professor Eu sou aluno, supera o que você me ensinou Mas a sua ideia é aquela que não parta, tá ligado, mano? É só a ideia é aquela que não parta, tá ligado, mano? Que você não é esparta, não é esparta, tá ligado? Que você não impacta, só tem que entender que a rima aqui é da toda quarta Eu não sou esparta, moleque aqui nesse rio Cês sabem que agora eu sou MC Mas você me entendeu, aqui eu não sou prepotente Não é esparta, mas a cura do espartão tá na frente Agora é o esparta, o esparta, o par de par Sinceramente, mano, eu consegui não pra falar Agora é o CMC, você não vai ser gás Agora é o CMC, nós já é emissão tempo atrás Aqui eu vou no mundo, eu sou esparta, eu sou 300, pode vir mais 5 mil Mais 30 mil, mais 40, mais 50 Mas a fila que fez tudo, não aguenta É Pode estar na letra O meu, 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 esse cara que arruma essa estreita É Se eu não me engano, eu vou cantar na parada Você morre fazer a pose de quebrada Segura de 10 São de palmas pros dois, hein, Fabi? Batana é muito louca, velho Mas não morra pra votar, só Começou aqui no Ad1c, vamos aqui A bola é do Galo, ninguém vai pintar gangue, o que vocês querem ver? Sorte! A bola é do Galo, ninguém vai pintar gangue, o que vocês querem ver? Sorte! 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 Vai morrer Não aguento Vai se cruzer Cê é ruim Cê é ruim Cê é ruim É ruim demais Sinceramente cê é eficaz E a câmera vai fazer a rima que logo vai ser topar pra trás Pode ir pra alimentar Sinceramente eu sei que você não vai aguentar Olha só, mano, esse é a hora Vai apoiar tanto que vai ficar lá e válido Cê falou que eu vou morrer Eu tô fazendo um hip-hop que eu vou transcender Mas não dá nada, moleque, ó te nem tem sorte Tô enganando até a morte Tô fazendo isso aqui na RIAB Mas se você não ensina a morte já foi vida Só não conseguiu viver Cê tem que entender cada frase Se cê não entendeu, vai estudar Pode pôr que eu vou seguindo na batida Pode acompanhar todo mundo Mas você tá na rua sem saída E aí cê pode fazer essa sua fé Você não adeu, vai perder por alguma fé Tô na rua sem saída, sem caô Mas me fala algo mais motivador Entende uma vista, né, moleque? Eu rimo na batida Igual cê é que se alto Mas eu te amo a todo que não tem saída Se quer algo mais motivador Você tá brincando? Morte mais a ver Esses molequinhos aqui rimando E aí Pode passar na bacana E os P.A. representando toda a semana Ó É assim, Caô Agora pergunta pra eles Que de pôr um professor Aê Agora pergunta pra eles Que de pôr um professor O moleque agora cê vai arrepender Pergunta pra eles Que de pôr um professor Bom dia semala Tem a passar dele de carrego E aí Por que Kemba? Ó Ó Ó Ou Ó Ó Porque esse é o dilema de um chupa de uma guerra E bota a mão pra cima quem passou desodorante O que cês querem ver? SONQUER! Só levanta a mão pra cima quem passou desodorante O que cês querem ver? SONQUER! Bota, 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 bota Enxergando pro cuso jogando a raiva pra fora Cê tá ligado mano, aqui não há sua bola Eu tô acabando contigo, levando, nem se é rinha pervada Tirando um pouco mano, não vai dar pro C A cada momento, a cada minuto, aqui no argumento Acompanha a batida junto com meus bate-bendo Mas o seu recorde com uma coisa vai entender Agora pintei meu, papai, só que não puxei Pode pá que eu tô seguindo, arranca a sua alma CDI estressado, eu vou te matar na calma Pode pá, mano, que a coragem é incendia O meu coração lhe vem correndo na minha leia E já incendia, cês sabem qual é Tá ligado, gente, cê não desce tá minha fé E aí, parceiro mano, eu vi que cê nem Tá mais sorridente, do que cê bateu a cabeça Sempre vou deixar me atendendo Tá ligado, eu tô assimilando, tô improvisando Cês sabem que eu vou seguindo o caminho A questão do mais, só tô sorrindo Agora eu vou te explicar no percaminho Eu tô fazendo rima de verdade, monte, mas não é segundo Eu economizo sorriso, não é pra todo mundo Pode pá, cê vai embora Aqui cê não sorri, sorri lá fora Aqui cê só chora Tio, pode pôr para a perda de espanco A vida é uma cara, sai, vai chorar no canto Os anos que a gente chora é sem caô Igual lá tem bastante, tá que o rap me enxugou Eu tô fazendo rima de verdade, bateu na calda O seu cheiro é queima, o seu gelo é da alma Pode pá, eu sigo na parada Sinceramente acho que é só o jeito que passou a dificuldade na caminhada Qual foi de usa, pode pá, que é papo Cês tem que entender que é todo ser vencido no mesmo barco Salva de palma pros dois, cabine Salva de palma pros moleque Batalha pesadíssima Vamo lá, vamo lá pra votação Começou aqui na Dilucin, vamo aqui Quem acha que é o mais criativo no terceiro round foi o Léo Cabé Faz barulho Claramente a Dilucin, próxima fase, salva de palma pro Léo Cabé É família Sem palavra, monstro Vamo lá, vamo lá 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 Vamo lá, vamo lá